Hoje é dia de rock, bebê! Hoje é dia de Long Life, o maior festival de rock do interior do Paraná. E hoje a Rádio Mix está realizando o Esquenta Long Life, que vai trazer algumas bandas que vão participar do festival para os estúdios da Rádio Mix. E você vai acompanhar tudo o que vai rolar por aqui com exclusividade, com a turma lá dentro dos estúdios. Vamos lá? Oiêê! Estúdios de rádio a gente sempre tem que entrar devagarzinho, né? Quem está no ar agora é o Edson, o Edinho Veronese. Ele vai estar me passando a mesa da Mix, eu vou assumir a partir daqui e você vai ficar aí nesse cantinho acompanhando tudo o que vai rolar nesse Esquenta. E a gente, como prometido, já está recebendo aqui algumas das bandas que vão estar participando do Long Life hoje, né? Nos estúdios da Mix, senhoras e senhores, Nenhum de Nói! Ok! Que no fim eu amei por nós dois, mas você lembra, você vai lembrar de mim. Tudo bem, tudo bem galera? Tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. Deixa eu falar, nesses 25, né? 6 26 anos de Nenhum de Nói, vocês já tocaram em Maringá? Já, já tocamos. Só eu não lembro a última vez que foi. Faz tempo. Faz bastante tempo, mas a gente já tocou em Maringá. Uma coisa que eu achei muito linda, galera, aqui recebendo a banda nos estúdios, é que Nenhum de Nói continua com a formação original, não só dos integrantes da banda, como até de produção, né Tedi? Foi, Nenhum de Nói, a gente tá falando de 26 anos, mas tem gente na equipe que trabalha com a gente que tá desde o início mesmo, desde o primeiro show, primeiríssimo, que foi no dia 5 de outubro de 86, que no caso é o Dante, que é o cara que viaja com a banda, o produtor da estrada, assim como se chama, e o nosso empresário, que começou com a gente, partiu do sexto show, acho, também é o mesmo, e aí depois a gente começou como um trio, eu, o Sadiq, que tá aqui, o Carlão, depois entrou o Véco e o João, mas nunca saiu ninguém. Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão, num dia sou o seu grande amor, no outro dia não... Nenhum de Nói, a gente não formou uma banda, a gente formou uma família mesmo, assim, um negócio que a gente tem laços muito fortes, laços musicais, artísticos e tal, mas a gente acaba criando esse laço afetivo de amizade, assim, muito forte, né É, porque também todo mundo deve ter ido no casamento do outro, viu o filho do outro nascer... É, por aí, exatamente. Viu, separou, tal... É, alguns mais, outros menos. Amanhã ou depois, tanto faz, se depois for nunca mais, nunca mais. Ó, gente, hoje nós estamos recebendo aqui, nós ganhamos de presente, a gente vai passar pra vocês o último trabalho do Nenhum de Nós, que é um trabalho muito bacana. Fala pra gente, Sadiq, como é que surgiu essa ideia de vocês tocarem, gravarem o CD com as músicas dos artistas que vocês gostam? Desde o início, o Nenhum de Nós sempre gostou de mostrar as referências, de mostrar aquelas bandas que, de alguma forma, nos influenciaram a ser o que nós somos hoje. Amanhã ou depois, tanto faz, se depois for nunca mais... Valeu, obrigado, até mais. Longa vida, work and roll. Boa tarde, Maringá, muito bom estar de volta, essa terra maravilhosa. com pernas lindas e muitas mulheres. Pode crer, Maringá tem fama de ter mulheres bonitas. É, Paraná é um estado abençoado. Redes sociais, assim, pessoal, só o Instagram eu tenho, o resto eu não tenho nada, tudo que tiver, Facebook, essas coisas é falso. O Instagram é massa, né? É, porque tá no telefone ali, eu tenho menos preguiça, mas... As redes sociais é mais a banda mesmo. Você gosta de tirar foto de quê, Badáuei, no Instagram? Porque agora a gente conhece a pessoa pelo Instagram, velho. Você vê o que ele fotografa e você sabe quais são os interesses. Ó, eu tiro foto dos trampos que a gente faz, né, meu? De programas de televisão, bastidores, foto do show. Tem bastante coisa do CPM, tem umas coisas da minha vida pessoal também, né, meu querido? Já vou escrever aqui, é, Fibadáuei, né? É. Um abraço pra galera da organização do Long Life, que tá ouvindo agora o nosso esquenta. Alô, Osler, Matheus, Seiji, Ricardo, toda a galera que tá lá ouvindo e trabalhando muito. Vocês já apagaram algum mico em shows? Vários. Ah, eu já caí, né, meu? Pô, eu já caí do palco uma vez. Onde você caiu? Lá em Santo André, em São Paulo. Eu fui subindo, subiu, falei, que fica na frente do palco, ali eu pisei no buraco, aí caí. E daí você tirou, assim, levantou, não, pulei porque quis com aquela cadeira. Não, eu não. Eu levantei rindo, né? Mas não machucou, igual o Dinho, né, velho? Não, pô, o Dinho foi muito sério, quase morreu. É, velho. Mas ele caiu, pô, eu não sei onde ele tava tocando, em cima de um prédio. Era alto pra caramba. Você fez alguma música pra uma mulher? Ah, já. Qual? Pô, tem no meu último disco, tem, no nosso último disco, no, 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 depois de um longo inverno, tem a Quem Sou Eu, que eu fiz pra minha ex-mulher, mulher que eu amo até hoje. É mesmo, velho? Mas você ama e voltaria? Mas não é uma coisa assim, tipo, nossa, meu, volta pra mim, não é essa pegada. É só uma música de... Não, é um relato do que eu tava vivendo ali. Qual que é o nome dela? Camila. Eu não vou ter aqui, não, mas eu não vou ter a música aqui. Não, não. Comprei o disco aí, ó, Quem Sou Eu. Quem Sou Eu. Tá, então a galera já vai ouvir aí os fãs. Não tem nada a ver com... Você nem pensa que ele tá de amor. Mas não é de ódio, não, né? Não, já, mas... Só de respeito. Eu não sei o que é ódio. É, você é um cara de coração limpo. Limpo, eu não sei o que é ódio das pessoas. Eu, às vezes, fico indignado só, mas ódio não tem. Obrigada, tá, Badão? Beijo. Tá, Badão. Salve, Heitorzinho. Heitorzinho. Agradecer aí o respeito e a admiração do público e dizer que a gente vai fazer um grande show de noite. Valeu, e vai, Corinthians. Mas, claro, pra terminar o No Se Esquenta, a gente tinha que trazer aqui nos estúdios da Mix, com toda a vibe do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, todos os S's possíveis, galera de Forfão, e aê? E aê? E aê, Janil, ouvintes, é um prazer estar aqui. Legal, um prazer é nosso receber vocês. É a primeira vez de Forfão em Maringá? Quem fala mais de vocês? Ah, todo mundo fala um pouquinho. Geralmente nos shows, quem fala mais hoje em dia é o Danilo, mas... Depende, se você tiver o uísque pra marinha, eu falo lá. É, é, mas a gente é a primeira vez que a gente vem a Maringá, assim, Janil, poxa, inclusive é a primeira vez que a gente toca no interior do Paraná. A gente, há muitos anos, vem pro Paraná, sempre tocou em Curitiba, mas... Primeira vez que a gente toca em Maringá e no interior. Então, é um prazer, uma emoção inenarrável, inadjetivável. E aí, gente, eu sei que a grande novidade do momento de Forfão é o projeto que vocês estavam fazendo com a Cartaze, né, de arrecadar uma grana, é um projeto, uma onda super nova no Brasil, na gringa também, que tem dado muito certo. Que é reunir os fãs de uma banda, de um grupo, de um projeto, e os próprios fãs bancarem esse projeto. Exatamente, colaborarem, né. É. A gente criou uma série de pacotes, né, e cada pacote tem seu valor, tem suas recompensas. E aí, uma forma da gente arrecadar essa grana, que pra gente é uma grana alta, né, e a gente, como banda independente, não tem, assim, esse suporte tão alto financeiro. E aí, pra conseguir esse lance, a gente resolveu fazer pelo projeto de crowdfunding, que é uma iniciativa, como você disse, já, assim, apesar de nova, mas que já vem... Bem sucedida, né. Super sucedida, uma coisa que a internet proporcionou, né. Vocês pretendem arrecadar 160 mil reais, que é uma grana pra produzir o CD e o DVD, né. Exatamente, o projeto é esse. O objetivo é gravar o DVD ao vivo, lá no Rio, ao vivo, no Circo Voador. Desses 160 mil, voltando... Vamos lá, quantos já tem? 160 mil, hoje eu olhei e tava com 67 mil arrecadados. Beleza, né. Então, eu quero aproveitar essa audiência, não só no 97.9, no Daio, mas também na internet, pra convidar todo mundo que é fã de ForFan pra apoiar esse projeto. Acessa o cartaze... Pode ser o cartaze.me.forfan. Ou o site de vocês. Ou o nosso site, que é mais fácil, né, a galera conhece mais, forfan.art.br. .art.br. E aí, lá, você tem o vídeo explicando, na verdade, tem tudo discriminadinho. É um projeto super sério, o cartaze é um site muito sério, gente. Não, é lá, tu tá discriminado, quanto que a gente vai gastar de luz, de câmera, de produção, assim, tá? Sim, é muito bacana. É importante, viu? Então, aqui, gente, com o Pura Diversão ForFan, nos estúdios da Mix ao vivo, no Esquenta. Beijão pra vocês, tá? Valeu. Valeu, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.